Notícia urgente para quem recebe e para quem almeja receber o Bolsa Família, para quem futuramente ou em breve vai precisar fazer o seu recadastro ou a sua atualização cadastral no Cade Único. A partir de hoje, o governo federal está exigindo novos documentos para você continuar recebendo os seus benefícios. Se você não atentar a esses novos documentos, você pode ser bloqueado temporariamente e até perder definitivamente o seu Bolsa Família. Vem comigo nesse vídeo, vem dando o seu like, clicando no joinha, ativando as notificações e se inscrevendo nesse canal que é uma notícia muito importante, você precisa prestar muita atenção. Essa notícia está amplamente divulgada por toda a mídia, mas você confere aqui com mais detalhes que eu vou trazer para você. Os documentos para entrar com o pedido ou para atualizar o cadastro do Bolsa Família, que é feito através do Cade Único, que é o Cadastro Único dos Programas Sociais do governo federal, mudaram. A partir de agora, passam-se a obrigatórios um documento com foto do responsável pela unidade familiar e também um comprovante ou declaração de residência que deverão ser apresentados junto com os documentos de identificação de todos os componentes da família. Então, C. Existe ali um responsável pela família, que geralmente eles pedem que seja uma mulher. e tem mais quatro pessoas dentro de casa, ou cinco pessoas. O que acontece? Essa pessoa precisa apresentar o seu documento de identidade com foto, além do comprovante de residência ou de endereço, e um documento das outras cinco pessoas que habitam na casa. A medida faz parte do processo de qualificação da base de dados do Cadastro Único. O Ministério do Desenvolvimento Social editou na última quarta-feira, dia 14 de junho, uma portaria que altera os documentos que devem ser apresentados pelas famílias para fazer ou para atualizar o cadastro. Isso tudo, gente, é para evitar cadastros falsos, evitar pagamentos indevidos para as pessoas. Todo mundo conhece. A gente não gosta de falar do pente fino, mas na hora de reclamar tem muita gente que fala, né? Ah, mas tem gente que recebe o Bolsa Família e que não precisa, que está fazendo churrasco, que não trabalha, que é preguiçoso, que está viajando, etc. Então essas exigências são justamente para reduzir essa quantidade de falcatruas de pessoas recebendo benefícios de forma indevida, mas para quem está certinho, como eu sempre falo, não precisa preocupar. Quem não deve, não teme. Outro ajuste foi feito no procedimento de cadastramento ou atualização cadastral de famílias unipessoais. Além de apresentar os documentos obrigatórios, comuns a todos os tipos de composição familiar, elas terão que assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se com a veracidade das informações prestadas no Cade Único. De acordo com o ministro Wellington Dias, o objetivo da solicitação dos novos documentos é tornar mais seguro o processo de cadastramento, permitindo a identificação da pessoa responsável pela família por parte das equipes, os postos de atendimento municipais e garantindo o correto cadastramento do endereço da família. Com isso que acontece, tem muita gente falando que mora em tal casa, mas não mora, tem gente falando que é família unipessoal, mas mora no meio da galera. Então é justamente para diminuir essas chances de erro, essas questões aí, essas palcatruas que acontecem de muitas pessoas no recebimento do Bolsa Família. O documento de identificação com foto pode ser o mesmo que tem o número do CPF ou do título de eleitor ou um documento adicional, pois caso os primeiros não tenham foto. Então, para quem tem carteira de motorista, a carteira de motorista resolve. Tem foto, tem o CPF, tem ali também o número de identidade. Se você tem na sua carteira de identidade o número do seu CPF, isso já resolve. Agora, se caso a sua identidade não tenha o número do CPF, você precisa levar a sua identidade com foto e também o CPF à parte. Entendeu? Quanto ao comprovante de endereço, ele pode ser uma conta de luz, de água, conta de celular, por exemplo. Caso a família realmente não tenha um comprovante, o responsável familiar poderá assinar uma declaração de residência. As exceções são as regras de documentação de famílias de indígenas e quilombolas que não tiveram nenhuma atualização, ou seja, continuam seguindo os mesmos critérios que estão em vigência atualmente. Nesses casos, o responsável pela família pode apresentar qualquer um dos documentos previstos para os demais componentes da família. Indígenas sem outros documentos podem também apresentar o registro administrativo de nascimento de indígena, que é o HANI, fornecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é a tão conhecida FUNAI. O termo de responsabilidade não será exigido de famílias unipessoais em situação de rua, cujo cadastramento segue o fluxo específico já definido no Ministério do Desenvolvimento. Então, para quem mora na rua, não tem como comprovar endereço, então você não precisa se preocupar com essas mudanças, vai seguir aí da forma que tem seguido atualmente. Vamos trazer aqui agora um resumo com a lista de todos os documentos obrigatórios. Vamos lá, as famílias com o responsável familiar. Esse responsável familiar precisa apresentar CPF de preferência ou título de eleitor, documento de identificação com foto e comprovante de endereço ou, na fausta desse, uma declaração de residência assinada pela pessoa. Os demais componentes dessa família devem apresentar CPF de preferência ou título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, para quem é casado, e carteira de identidade ou carteira de trabalho. Famílias com responsável legal. O responsável legal precisa apresentar CPF e documento comprobatório da representação legal. O que é o representante legal? Às vezes você mora ali com uma pessoa que não é o seu pai, não é a sua mãe, ou seja, não é o responsável familiar, mas ela é o seu representante legal. Então, ela precisa apresentar o CPF e também um documento que ateste, que comprove que ele é o representante legal daquela família. Da pessoa representada, no caso, precisa do CPF de preferência ou título de eleitor, documento de identificação com foto e comprovante de endereço ou, na falta desse, aquela declaração de residência assinada pela representante legal. Dos demais componentes da família, um dos seguintes documentos. CPF, de preferência, o título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento e carteira de identidade ou de trabalho. Essas são as alterações, essas são as novidades com relação a esses novos documentos para o cadastro do Bolsa Família. Se você já tem o seu cadastro, você já recebe, você está tranquilo, não precisa se preocupar. Agora, quando você for fazer a sua nova atualização, que precisa ser feita em no máximo de dois em dois anos, ou sempre que houver alguma alteração no padrão ou na configuração da sua família, você já tem que se atentar a essas regras. Agora, para você que busca cadastrar e quer ser beneficiado com o Bolsa Família, você já precisa, desde já, já se atentar a esses novos documentos. Volta aqui no vídeo, pausa, assiste de novo, compartilha esse vídeo, pede ajuda caso você precisa, mas todas as informações estão aqui nesse vídeo. Volta lá, assiste com calma, pega uma caneta e vai anotando para você não perder nenhuma informação que é muito importante, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dessa novidade, dessa informação quentíssima, me ajuda. Dá o like aí, não custa nada, é só um clique. ative as notificações para você receber todas as novidades em primeira mão no seu celular, na sua televisão, não sei, mas antes disso, se inscreva no nosso canal porque assim você vai nos ajudar a continuar desempenhando esse trabalho social maravilhoso para todos os brasileiros. Deus abençoe o seu dia, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.